Opa, e aí, só no Fortnite Lego você tá precisando aí da famosa chapa de obsidiana? Fica tranquilo que eu vou mostrar pra vocês o local onde você pega aí a chapa de obsidiana. Bom, basicamente pra pegar obsidia você tem que ir lá no Vale Árido, ir lá na caverna e quebrar a obsidia. Eu postei vídeo no canal de como pegar obsidia, então fica tranquilo, tem todos os vídeos no canal de todos os itens, tá? Tem uma playlist na descrição e no comentário fixado. Bom, basicamente eu tô aqui com 27 obsidians e bom, pra gente fazer a chapa aí obsidiana a gente vai precisar abrir aqui a parada de construção e a gente vai ter que fazer um quebrador de pedra, esse local aqui ó, quebra pedras para serem usadas na criação de itens, ok? E bom, depois de você fazer ele, você precisa de 20 raízes e 35 mármore, eu tenho o local deles também. Todos esses itens do jogo, esses aqui ó, tudo, tudo, tá aí no canal. Bom, depois de usar aqui o quebrador de pedra, vai ter a chapa de obsidiana, tá vendo? Só você vir aqui e fazer uma chapa de obsidiana. Aí acabou, você vai conseguir completar essa missão tranquilaço. Olha só, tá fazendo ali de boa, tô tirando aquela printzinha pra cá também. Olha só, vai dar a chapa de obsidiana pra gente em 3, 2, 1 e... Bom, pegamos a chapa de obsidiana, olha aqui, chapa de obsidiana é esse o item que você vai precisar aí pra fazer. Tanto que se eu for vir aqui ó, ele já vai ter completado aqui 1 ó, 1 de 25, tá vendo? Então basicamente é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando que eu tô postando todos os locais de todos os objetos de tudo, dicas de tudo desse jogo, tá? Então passe aí no canal, tamo junto e agora clica aí na playlist que tá aparecendo aí em cima aí ó. Essa é a playlist aí do Fortnite Lego, clica aí, assiste os vídeos, vai maratonando. E se por acaso tiver algum vídeo faltando, ó Gabriel, faz tal vídeo. Pode comentar no comentário aí do vídeo, fala aí pra mim trazer tal dica ou tal item, só comentar. Apoia o código GabrielGF na loja, fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.